Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vidinho de rotina com a gravidinha aqui, né, gente? Eu já estou com seis semanas, completei seis semanas, né, no finalzinho da semana passada. Na verdade, eu tô completando semana toda quinta-feira, né? Então, já estamos de seis semaninhas de baby 2. Depois, já já, essa semana eu já completo sete. E já já, gente, já vai dar pra fazer a sexagem fetal, né? Tô ansiosa. Mas ainda tô vendo o que eu vou fazer. Se eu vou fazer alguma, se eu vou fazer festa, vou chamar algumas pessoas. Ou se eu vou fazer só a revelação e faço um chá de bebê depois, né? Pra convidar os familiares, enfim, pra gente fazer uma celebração juntos. Então, ainda tô na dúvida do que fazer, porque eu acho que pro chá revelação tá muito em cima. Então, eu fico com medo de fazer tudo na correria, sabe? Então, eu acho que eu tô pensando na possibilidade de fazer só uma revelação agora. E daí, não fazer um chá de bebê quando eu já estiver com a barriguinha maior. Pra gente fazer as brincadeiras, né? Fazer reunir a família e celebrar. Então, tô vendo essa hipótese, né? Mas, enfim, vamos arrumar aqui a casa. Que hoje eu tenho que fazer faxina aqui na cozinha, né? Hoje eu vou arrumar aqui algumas coisinhas da cozinha. E vou mostrar pra vocês. Vem a situação da cozinha agora. Eu estou limpando tudo aqui, tá vendo? É, vou limpar essa parte aqui também. Enfim, coloquei algumas coisas aqui pra cima. Aí, eu tô aproveitando que a gente ainda não fez compra, né? Que aí, essa é a hora de arrumar o armário. Eu hoje vou arrumar o armário e a geladeira. Então, olha o tanto de sujeira que tá nisso aqui, gente. Olha só. E cai esses negócios de comida aqui dentro, né? E aí, ó, fica tudo sujo. E aí, eu tô pegando uma coisinha de cada vez pra fazer por dia. Por exemplo, um dia eu pego e arrumo um armário. Hoje eu vou arrumar o armário e a geladeira. Aí, depois são os quartos, enfim. E assim eu vou fazendo, sem ficar tão pesado no dia, né? Mas, ainda assim, eu canso bastante. Inclusive, pra completar, ainda tô com uma afta gigante que é louca, olha. Tá danhando horrores. Então, eu sei nem falar direito. Então, por isso que eu tô falando meio assim com vocês aqui. Então, arrumei essa parte aqui primeiro. Aqui a gente coloca só essas coisas de macarrão, enfim, aveia. Só que, olha só, gente, a gente vai fazer compra. Porque não tem mais nada. Acabou tudo, tudo, tudo. Só tem uns restinhos, sabe aqueles restinhos que sobram? Pois é. A gente vai fazer compra hoje ou amanhã. E aí, coloquei a air saia aqui embaixo, né? Limpei. Isso daqui é a cola, gente, do adesivo que tinha aqui. E não saiu mais, nunca mais. Então, ó, ficou limpinho, tá vendo? Ó, limpei tudo. Aqui, ó, tá limpinho. Aí, coloquei essas coisinhas aqui. Então, aqui já foi. Aqui fica a panela, né? Enfim, olha isso, gente. Tá uma bagunça também. Eu vou arrumar. E o restante também de comida a gente guarda mais na geladeira. Então, aqui que fica mais coisa. A gente guarda leite, sabe? Tudo a gente guarda na geladeira. Porque fica mais prático de pegar. E a gente não tem tanto espaço assim, sabe? Aqui é a panela, aqui é prato, vasilha. Então, a gente não tem tanto espaço. Então, a gente coloca mais na geladeira. Tom, Tom, acabou de comer aqui. Acabou? Parabéns. Papou quase tudo. Agora, vamos arrumar aqui debaixo da pia. Aqui também tá uma bagunça, uma confusão. Olha isso. Leonardo é craque de fazer isso. Eu arrumo. Sempre tento dar uma organizada, mas ele vem e bagunça tudo. Aqui embaixo também tem um monte de coisa pra organizar. E bora lá. Aqui embaixo. Aqui embaixo é só organizar bagunça mesmo. Porque não tem como, gente. Isso aqui não tem nem como organizar direito. Então, eu coloquei aqui as panelas. Tá vendo? Tentei deixar de um jeitinho aqui. Aqui o óleo a gente guarda aqui dentro também. Pra não ficar feio aqui fora. A gente quase não usa o óleo, tudo bem? Então, quase não mexe aqui. Aí, enfim. As nossas panelas estão aqui. E aqui embaixo, o que que acontece? Isso daqui é uma caixa de coisa de aniversário. Isso daqui é vasilha que não cabe aqui. Ai, quase que eu caí. Não cabe aqui. Então, eu deixo essas maiores aqui, sabe? Só pra guardar coisa. Pote de sorvete isso aqui, gente. Mas, enfim. E aqui algumas coisas. Mas o importante é que tá limpo. Já limpei. Organizado, bonito. Não vai ficar. Mas tá bom, né? Pelo menos tá limpinho. Que é isso que importa, né? Então, aqui já foi. Acabei de limpar a geladeira também. Ó, tá toda limpinha. Tá vendo? Tudo limpinho. Que também, já até coloquei algumas coisinhas que eu fui colocar e lembrei de filmar pra vocês pra mostrar. Mas tá tudo limpinho aqui. E é isso. Agora eu vou guardar aqui as coisas. E vou até ali no mercado comprar algumas coisinhas com a Tom Tom também. Que a gente vai ter que fazer compra essa semana ainda. O Léo já chegou. Hoje ele chegou cedo do nada, né, amor? Ele falou que tá morrendo de dor de cabeça. A Tom Tom tá aqui. A gente tá vindo aqui no mercadinho mesmo, perto de casa. Pra comprar legume, né? Que, assim, gente. Legume a gente acaba comprando aqui mesmo. Legume e fruta, né? E... Depois a gente vai ter que ir lá na vila, inclusive, hoje ainda. Oi, filha. E a gente vai levar a Tom Tom aqui no parquinho um pouquinho pra ela brincar um pouco, né? Pra gastar energia. Ele é pequeno, mas ele tem tudo. Aí... Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, tá vendo? Aí tem congelado. Tem padaria ali, ó. Tem pão. Antônio. E aí tem bastante coisa. Aí tem mais frutas aqui também. O preço não é tão ruim. Então eu compro fruta e legumes aqui. Tá vendo? Que é mais fácil, né? Que perto de casa. Tá vendo? E aí, ó. Tá vendo? Morango. Nossa, tá R$7 a bandeja. Acho que eu vou levar um também. E aí é isso. Vou pegar ali o carrinho que eu esqueci de pegar. Olha só. Peguei o iogurte desse aqui também. Olha, parece ser bom, gente. Olha. Até eu quero beber. Vamos ver se a Tom Tom vai gostar, né? Peguei um pouquinho de maçã pra Tom Tom também. Morango. Cocã. O Léo pegou pão. Pega ketchup. Bolinho Ana Maria. Eu pego as coisas saudáveis, ele vem e pega tudo que não é saudável. Peguei batata, banana. Essa banana tá verde, mas vai madurar, entendeu? É minha. Ó, cheguei aqui em casa e a gente comprou, olha, banana, uma cenoura só, maçã, morango, batata, brócolis, pão de sal, né, que o Léo quis, pocã e milho, que eu tava com muita vontade de comer milho, então a gente tinha essa bandeja lá, eu peguei. Compramos esses pão doce que a Tom Tom ama, até amassou um pouquinho. E esse pão aqui também. Esse aqui o Léo quis trazer pra experimentar. Nossa Senhora, deve ser horrível. Que é a Chup, né, que o Léo não vive sem, a gente comprou porque acabou. Eu comprei uma moela aqui, que me deu a vontade de comer uma moela. Aí tinha lá na bandeja, assim, eu comprei essa moela. E esse biscoito aqui pra Tom Tom. Ah, e o... Esse aqui também, ó. Esse iogurte que parece muito bom. E o Léo também comprou café pra ele. Essas coisinhas deu R$97,00. Quase R$100,00, gente. Só esse tantinho de coisa. Mas até que eu achei que deu pra comprar ainda bastante coisa, assim, né. Achei que ia estar mais caras coisas. Mas, enfim. Bom dia! Já é outro dia, né. Ontem eu parei de gravar de noite quando eu voltei do mercado. Fui fazer janta, enfim. Aí eu não gravei mais. Hoje, é... Eu faço seis semanas e seis dias. Amanhã, de acordo com a minha última menstruação, né. Eu faço sete semanas. E amanhã, gente, é a primeira consulta de pré-natal. Vocês querem acompanhar tudo? Eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Ah, tô aqui. Eu vou tentar gravar tudo pra vocês. E... Vou gravar pro canal. Vou gravar lá no Instagram também. E daí, a gente... Né, tô muito ansiosa pra ver como vai ser a primeira consulta. Vem aqui, Toto. Como que vai ser a primeira consulta, né. Pra ver o Mazinger. E tô ansiosa também pra fazer a primeira ultrassom. É... Muita gente me perguntou se eu ainda... Se eu já fiz alguma ultrassom. Não, gente. Eu só fiz o beta. Por quê? Como eu já tinha marcado essa primeira consulta pré-natal rápido. É... Eu vou ver com o médico qual ultrassom ele prefere. Se é melhor fazer a transvaginal ou a comum, né. Porque eu não sei. Então, ele vai falar. E pra fazer transvaginal tem que ter pedido, né. Então, não ia adiantar nada que eu não ia conseguir fazer. Então, eu vou esperar amanhã a consulta. Vou ver o que o médico vai falar. Se ele vai... Se vai ser a transvaginal ou a outra. E aí, ele vai fazer o pedido. E aí, eu já faço... Nessa próxima semana mesmo, entendeu. Eu já faço a ultrassom. E mostro tudo pra vocês também. Que agora eu vou gravar tudo. A Tonton já tá aqui no quartinho dela. Ela já acordou querendo brincar. Ainda tá de camisola. Mas ela já tomou café da manhã. É porque eu não gravei pra vocês. Mas eu já dei café da manhã pra ela. Já gravei. Já escovei o dentinho dela. Vamos jogar. Já... Né. A mamãe já fez sua rotininha da manhã. Hoje ela tomou os multis dela. Eu acho que eu já mostrei aqui os multis da Tonton, né. É banana, morango, aveia e leite. Aí, ela já tomou os multis dela. Também fiz uma omelete pra gente. Com queijinho. Né, filha? É. Eu já achei cheiozinho. É. Eu arrumei toda a casa ontem, gente. Varrinho, passei pano em tudo. Tirei tapete. Então, hoje tá tudo limpinho, tá vendo. Hoje não tem nada pra fazer assim em casa. Que aí, hoje eu vou focar nela. É. Aí, eu vou brincar aqui com ela. Agora, de cedo, a gente pega as coisinhas dela. E brinca, ó. Panelinha, né. Pra gente brincar. E aí, eu vou brincar aqui com ela. O que que eu vou ter que fazer, gente? Hoje, eu vou ter que ir pra casa da minha sogra. Dormir lá. A gente vai ter que dormir lá. Porque a consulta no médico amanhã é cedo demais. E aqui, e daí, esse meu médico que eu marquei pra fazer pré-natal. Ele não deixa levar acompanhante nenhum. Então, não pode levar ninguém. Nenhum filho, ninguém. Então, eu vou ter que ir sozinha. E eu não tenho o que deixar só com a minha sogra. Então, se amanhã, tipo assim. Se eu tivesse que sair daqui de casa amanhã, ia ser ruim. Porque eu ia ter que sair cedo. Levar ela lá na minha sogra. Depois voltar. Então, a gente vai dormir logo hoje lá na minha sogra. Porque aí, eu acordo só lá amanhã. Deixo a Antônia lá mesmo. E só vou. Porque lá é mais perto também do médico. Mas na ultrassom, eu vou levá-la junto comigo. Né, filha? Na ultrassom, você vai com a mamãe, não vai? Na ultrassom, médio. Na ultrassom. Sim. A Tontó adora ir no médico comigo. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo já por aqui. Porque eu tenho que fazer as coisinhas aqui com a Tontó. Fazer a bolsa dela. Que eu vou levar algumas roupinhas, né? É só hoje. Mas, enfim. Tem que fazer isso. E eu tenho que editar esse vídeo ainda pra postar aqui hoje pra vocês. Porque ontem eu não consegui postar por conta da internet. Que aqui em casa fosse internet. Então, eu vou postar hoje pra vocês, tá? E vou gravar tudo do médico pra Natal. Não sei se eu vou conseguir gravar lá. Mas eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. E quando eu for fazer a ultrassom, também vou gravar. Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.